Uma das atividades do mundo do crime mais violenta é o assalto a banco. Você vai ver agora como agem esses bandidos do novo cangaço. Agências bancárias destruídas. Vídeos mostram o poder de fogo dos bandidos, que para conseguir furtar dinheiro de caixas eletrônicos, usam quilos de explosivos de alto poder de destruição. Em outro vídeo apreendido pela polícia, um assaltante comemora mais um ataque. Já era. Agora é só contato. Os roubos a banco se intensificaram no país. Os bandos quase sempre são organizados. Na hierarquia do crime, tem gente que cuida apenas de fornecer armas, carros e explosivos. Uma outra característica é a origem das organizações criminosas. Segundo o grupo anti-roubo a banco da DEIC, 70% deles são de outros estados. Goiás é apenas mais um dos alvos dos integrantes dessas quadrilhas. De janeiro a agosto deste ano, a Polícia Civil desarticulou 14 quadrilhas. 62 pessoas foram presas. Já a Polícia Militar prendeu outras três quadrilhas, compostas por mais de 10 pessoas. A mais recente agiu em Alto Paraíso, região nordeste do estado. Em Flores de Goiás, os bandidos trocaram tiro com a PM. Quatro morreram no confronto e dois foram presos. Os assaltantes fizeram refém uma adolescente de 15 anos. É a modalidade chamada de novo cangaço, em que pessoas são usadas como escudo humano pelas quadrilhas. Ontem, o grupo anti-roubo a banco apresentou Antônio Aparecido Ferreira de Oliveira. Ele é suspeito de liderar uma das mais violentas quadrilhas do novo cangaço, que agia em cinco estados, como Tocantins e Pará. O bandido estava em Goiânia tentando montar uma célula da organização criminosa para também roubar bancos no estado. O novo cangaço representa pouco mais de 10% das ações criminosas em Goiás. É muito comum nas regiões norte e nordeste do país, mas tem chegado ao centro-oeste com força, como nesse caso na cidade de Nova Mutum, Mato Grosso, quando os bandidos fizeram mais de 30 pessoas reféns e trocaram tiros com a polícia. Os assaltantes fugiram levando 10 reféns. Além das modalidades de assalto a bancos com o uso de explosivos ou por meio do novo cangaço, as quadrilhas têm algo em comum, a reincidência. Mais de 90% dos bandidos presos em Goiás este ano têm passagens na polícia. É o caso de Lucas Felipe Martins. Segundo a polícia, chegou a ter 54 mandados de prisão contra ele. Quantos crimes foram acusados lá? De 200 assaltos. 200? No mundo todo, existem quadrilhas especializadas em roubar ou furtar produtos ou em sequestrar pessoas e exigir recompensa. Mas por que roubar ou furtar bancos tem atraído tanto a atenção dos criminosos? A polícia acredita que por se tratar de dinheiro vivo, os bandidos têm crescido o olho. E a polícia civil de Goiás prendeu quadrilha especializada nesse tipo de crime. A quadrilha foi presa no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, e em Santa Catarina, quando voltava com dinheiro de mais um furto. Em malas foram encontrados 53 mil reais. Mas segundo a polícia civil de Goiás, o bando é suspeito de causar um prejuízo superior a um milhão de reais apenas ao Banco Santander. Eles tinham preferência por a instituição financeira, ou tendo em vista o modelo do caixa eletrônico por eles utilizados. A quadrilha tinha base em Santa Catarina e era formada por Adair Silvino de Moraes, Tiago de Moura e Rogério Silvino de Moraes. As esposas de dois dos três assaltantes também foram presas, prestaram depoimento e foram liberadas. Além dos 53 mil reais em dinheiro, o grupo anti-roubo a banco da DEIC apreendeu com os suspeitos uma furadeira eletromagnética e outros objetos usados em arrombamentos de cofres e de caixas eletrônicos. Em março do ano passado, Adair de Moraes e Tiago de Moura foram presos aqui em Goiânia pelo mesmo tipo de crime. Eles passaram um final de semana inteiro dentro de uma agência do Santander, de onde levaram uma grande quantia em dinheiro. Como estavam respondendo ao crime em liberdade condicional, voltaram a agir. Desta vez, os três homens vão responder por furto qualificado, associação criminosa e por lavagem de dinheiro. E devem ficar mais tempo na cadeia. Para ocultar o dinheiro furtado dos bancos, os bandidos abriram três empresas e passaram a depositar os valores nas contas bancárias dessas empresas. A quadrilha é especializada numa modalidade específica de furto a bancos, chamada de furo técnico. É uma das modalidades de roubo a banco que talvez logre o maior êxito na subtração de valores, na dificuldade das investigações. Eles adentravam no banco no fim de semana, de sexta-feira até na segunda-feira de manhã cedo, e além de não chamar a atenção, utilizando explosivos, disparos de arma de fogo, utilizavam diluvas que dificultavam a apreensão de digitais, levavam o DVR do banco, a gente não tinha imagens.